Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Tô aqui, ó, de cabelinho solto. Pra gente falar dos favoritos de março. Bom, pra começar, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu não comprei nada esse mês, tá, gente? Nada, 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 nada. Tipo assim, nada, tá? Eu andei conversando com vocês aí num vídeo sobre sustentabilidade, sobre rever o consumo e consumir menos, sabe? Não é a gente se conectar com a falta, não é isso. É a gente consumir o que a gente precisa, o melhor que a gente pode, o que a gente quer, mas não consumir por consumir, sendo que a gente tem, igual eu comecei a falar naquele vídeo sobre quando me deu o start da sustentabilidade, foi quando eu olhei o meu banheiro, eu achava que eu consumia muito pouco. E quando eu olhei meu banheiro, tinha muitas embalagens, muito resto, resto de creme, resto de protetor solar, resto de maquiagem, shampoo, condicionador, creme de tudo quanto é jeito, um bando de restinhos. Toda vez que eu ia na farmácia, eu voltava com mais um, tá? E eu ainda consumia menos comparado com as minhas amigas. E ainda assim, foi ali que eu vi que eu precisava ter consciência no meu consumo, que só na farmácia eu tava gastando em torno de 50 a 100 reais por mês. Na época, eu tinha outras fontes de renda, eu ganhava mais e isso não impactava tanto no meu orçamento. Então, eu tive que ter esse impacto visual pra entender como isso tava impactando no meu orçamento e eram produtos que eu nem estava usando e de muitas vezes de baixa qualidade. Às vezes porque aproveitei uma promoção, às vezes porque eu queria experimentar, experimentei um pouquinho e logo já peguei outro pra experimentar. Então, eu já estou contextualizando aqui que eu sou uma pessoa que consumo pouco, tá? Não é que eu consumo coisas de baixa qualidade, eu consumo coisas... Eu dou opção pra produtos mais naturais, tá? E eu consumo as coisas que eu realmente preciso, tá? Sendo assim, e eu também prefiro usar as coisas até o final, mesmo que elas não sejam tão boas. Então, se eu comprei um shampoo, eu vou usá-lo até o final. Pra depois eu comprar outro, entendeu? E aí, hoje, como eu moro longe da cidade, é longe de eu ir numa farmácia, difícil de ir, fica mais fácil eu ter essa consciência, porque eu preciso ligar pra alguém, eu preciso comprar à distância, eu preciso que alguém busque de carro, ou eu preciso entrar na internet, tem um frete alto, eles também não entregam aqui em casa, depois eu preciso de um motorista buscar na cidade. Então, eu trouxe da cidade esse hábito, eu já estava com esse hábito da cidade, mas hoje fica um pouco mais fácil, porque eu estou longe. Apesar de que outra pessoa aproveitaria todas as vezes que vai na cidade pra comprar coisas que não precisa, justamente pra aproveitar e estar lá, né? Então, realmente, é uma mudança na cabeça, né? Bom, sendo assim, vocês sabem que no mês passado eu comprei, tinha começado a usar e por isso não tinha vindo pros favoritos, o teste que eu fiz com, que eu estava doida pra ela lançar, que foi com a linha da Yasmin. Eu já uso o óleo, já usava o óleo, aí eu estava doida, ela lançou o shampoo, o condicionador e a máscara de pentear que tá lá. Por que que eu trouxe o shampoo e o condicionador? Porque a máscara, gente, ela é boa, mas o shampoo e o condicionador são muito bons. A embalagem de ser assim, ó, de você apertar assim, é muito bom. É sem parabeno, sem petrolato, vegano. Então, é do jeito que eu gosto. Tem pouquíssimos shampoos assim no mercado, tá? Os shampoos que tem naturais, normalmente, são muito caros. E, vou te falar a verdade, eu não vejo que eles limpam e condicionam muito bem, ainda mais que meu cabelo é cacheado. Então, eu já comprei outros shampoos naturebas e pra mim não valeu a pena. Então, eu fiquei usando muito tempo shampoo só de bicarbonato, aí depois eu tava usando o Dr. Browners, que eu comprei lá nos Estados Unidos, que é do meu marido. Mas, agora que eu comprei o da Yasmin, ó, já tem um mês e meio, dois meses, eu acho que ainda vai durar mais um mês inteiro e eu amei, tá? É muito fácil de usar, o cheirinho é muito bom. Eu acho só que ela podia lançar o refil, porque aí a gente podia colocar e ser mais barato aqui na embalagem. Bom, esse é um dos meus favoritos do mês. Ela é a blogueira que lança coisas que mais tem a ver com o meu estilo de vida, porque eu sou bem natureba. O óleo dela... Ele é de muita qualidade. Eu já tava esperando ter um produto assim no mercado fazia tempo e eu comprei e não me decepcionei. Já tinha um ano, eu comprei três óleos juntos. E eles... É... Eu achei que eu ia dividir com os amigos e acabou que eu não dividi foi nada. Eu usei todo. No deserto eu usava o óleo no corpo. Até no rosto eu usava. Gente, deixa eu ficar com o cabelo solto aqui. É assim que tá o cabelo. Vou deixar aqui pra vocês verem. Então, ó... Indico muito. Meu cabelo tá aí. Tô usando só ele. Agora eu quero começar a fazer com vocês uma... É... Um cronograma capilar. Só com coisa de comer. Que foi o que eu fiz no final de dezembro e janeiro. Mas eu ainda não tava com esse cabelo. Com esse shampoo. Então, eu achei que funciona tanto pras cacheadas. Deixa o cabelo levinho, sabe? E também deve funcionar bem pras de cabelo liso, tá? Porque ele limpa muito bem. O condicionador é super condicionante. Bem natureba. E o cheirinho é bom, tá? Eu não amo o cheirinho porque eu sou muito chata. Eu queria uma explosão mais de óleo essencial. Mas não é um cheiro ruim de jeito nenhum. É um cheiro bem leve, tá? Comparado com aqueles produtos, então, da Lola que eu tava usando. Que eu não gostava do cheiro de jeito nenhum. Esse aqui dá um show. Um show. O cheiro é bem, bem, bem leve mesmo. Então, esse foi os meus primeiros favoritos. Que foi a linha da dona Yasmin. Bom. Seguindo. Esse eu tinha comprado em fevereiro. Esse daqui, gente, eu trouxe pra vocês porque eu estou usando. E são suplementos alimentares. De queijo e cogumelo. Vocês vão ouvir agora eu falando. Mas, lá fora, nos Estados Unidos, eu vi a maqui lá em Nova York. Ela passou num lugar mega cool que já vendia esses cogumelos. Vocês lembram que quando a gente era mais nova tinha o cogumelo do sol, o cogumelo do não sei o que, o cogumelo do não sei o que. Bom, os cogumelos, gente, eles são... Aqui, ó. Esse aqui que eu vou comer é o reishi. Você procura aí sobre o reishi. Os cogumelos, o reino funghi, ele é um reino que, por exemplo, lá no povo mais oriental, no Japão, na China, a galera tem muito hábito de consumir cogumelos. Tem cogumelos que são contemplados. Esse cogumelo, o reishi, ele, por muitos anos, ele era contemplado como um deus. Como eu posso dizer? Ele era como se fosse o deus da longevidade. E só agora, depois da gente negar tanto o potencial das nossas plantas, da gente artificializar tanto a nossa alimentação, está tendo a volta do uso de cogumelos como suplementação, tá? Pro nosso corpo. E esses daqui, ó. Então, esse é o reishi, que é esse cogumelinho aqui, que você vai poder pesquisar. Eu tomo todo dia de manhã, como eu tô sem a cápsula, gente, eu tomo assim mesmo, ó. Eu pego uma colherzinha. Assim. Uhum. Ó, memória, ligação, tudo do cérebro. Isso é comida de cérebro. Brain food, lá fora, é super tendência, tá? A galera tá abrindo a cabeça pra isso agora, pra esse tipo de suplementação natural. E principalmente pra coisas que alimentem o nosso cérebro, tá? Então, esse aqui meu é da Zuki Mista, esse é o reishi e esse aqui, ó, é o juba de leão. O juba de leão, gente, a gente já fez até pizza com ele. Ele é muito, muito, muito gostoso. Que é o famoso Lion's Man. E aí, todo dia de manhã, eu tomo esses dois cogumelinhos, o reishi e o Lion's Man. E me dá disposição e cuida do meu cérebro, cuida do meu raciocínio, da minha criatividade. Eu sou muito fã, muito fã. Eu acho que já tá rolando também produtos faciais. Eu realmente sou uma pessoa que acredita no poder da natureza e menos no da indústria. Então, eu tenho usado esses dois cogumelinhos todas as manhãs. Tenho visto muita diferença. E ainda é só o início, tá, gente? Eu tô falando aqui com vocês. E vocês ainda vão ouvir falar muito disso no futuro, de suplementação com cogumelos, tá? Então, já falei que eu não sou uma especialista. O meu é do Azul Quimista. Você pode comprar aí no site. Mas ele é meu amigo. Então, ele traz pra mim. E aqui, ó, um reixizão que ele me deu de amostra. E é o meu favorito do mês, mas é o meu favorito do ano. É o meu favorito da década, tá, gente? Gente, eu sou totalmente das medicinas naturais. Eu sou totalmente holística. Eu acredito muito nesse potencial. Acho que a gente já era pra estar vivendo muito mais anos do que a gente vive hoje em dia, entendeu? A gente já tem capacidade. O nosso corpo, e não sou eu que acho. Eu já li sobre isso. O nosso corpo e a própria curva do quanto a humanidade pode viver. Tipo assim, então a humanidade vivia 40 anos, 70. Já era pra gente estar lá no 120. Mas são os nossos hábitos que não deixam o nosso HD chegar à idade. Mas a gente já teria um HD pra chegar nessa idade de 120 anos. Então, são esses aplicativinhos aqui que vão ajudar mais água, mais algas, que é outra coisa que vai se falar muito também. Então, essas coisas que são novidades, mas que no Oriente já se pratica há muito tempo, onde tem os maiores também índices de longevidade, nós vamos começar a ter mais contato agora, até daqui a pouco estar todo mundo falando disso, tá? É isso que vai acontecer. É igual o CBD, é igual aqui os mushrooms. Então, esse é o meu segundo favorito do mês de março. Bom, agora, pra finalizar, gente, meu terceiro favorito, eu escolhi, como eu disse, as coisas que eu tô usando muito, já que eu não comprei nenhuma novidade pra testar pra vocês. Bom, apesar de que esse aqui eu repus, né? Bom, agora, meu último favorito, gente, eu preciso falar sobre o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Bom, em primeiro lugar, por quê? Porque eu andei vendo alguns filmes. Eu amo filme, tá, gente? Eu sou muito cinéfila, mas eu sou muito chata. Eu gosto de filme bom. E eu me considero uma boa crítica de cinema. O que é isso? Eu, normalmente, assisto cinema, faço uma crítica na minha cabeça, e quando eu vou ver críticas especializadas, acabo por sempre encontrar alguma crítica que vai ali de encontro com o que eu tava achando, ou mesmo que toda a mídia esteja achando outra coisa. Então, eu fui analisando já que eu tenho um certo talento pra isso. Bom, eu assisti alguns filmes que depois eu fui saber que tinham sido indicados ao Oscar, que foi O Menu e o Triângulo da Tristeza. E foi uma tristeza, muito ruim esses filmes. Eu queria desver, eu estava muito triste com esse cinema. Não com o cinema total, porque eu também assisti O Território, assisti alguns outros filmes que não eram com uma... Como eu posso dizer? Com o viés do Oscar, vamos dizer assim. O Território é um filme dirigido por indígenas, é um filme filmado por indígenas. Então, ele tira a gente desse lugar, desse clichêzão eurocêntrico, sabe? E dos assuntos, da crítica e tudo mais. Quando eu assisti esse filme O Território, que é um filmaço brasileiro, aí ele ia até ser indicado ao Oscar. E depois eu vi O Triângulo da Tristeza sendo indicado com uma crítica muito rasa à sociedade. Eu pensando, pô, o branco tá muito fodido. Porque até quando ele critica, ele consegue fazer uma crítica muito rasa da sociedade, muito clichê, com diálogos muito fracos. Um filme que eu só queria desver, com muito raso. Então, não foi bom. Eu estava um pouco, tipo assim, ah, eu não quero ver mais nada. Até que veio o Oscar e o filme que ganhou, chamava Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Gente, só esse título, pra mim, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu já falei. Incrível. E eu gosto de assistir o filme sem ninguém me falar sobre o que é ou me falar uma crítica antes, tá? Eu não gosto de ter essa informação, porque eu acho que influencia no que eu vou achar do filme, entendeu? Então, eu sempre gosto de ir. Quando eu quero ver o filme, eu não quero nem nada de spoiler, nem nada de crítica, nem nada. E eu só perguntei, assim, pra Inteligência Artificial, pros chats de ITS, quais filmes que se parecem, que se você fosse me indicar filmes parecidos com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, quais filmes seriam? Porque eu não queria perguntar sobre o que era o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Bom, aí a Inteligência Artificial me indicou Donnie Darko, que eu amo, Kipex, que eu amo, filmes assim que eu amo, 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 inclusive o Kipex, eu já apresentei em uma aula da Faculdade de Filosofia da Ciência, eu amo filmes assim. Então, eu não li mais nada sobre ele, só algumas pessoas que me disseram que não tinham conseguido ver até o final, e eu já gosto também quando o filme é um pouco menos óbvio, e falei, ou eu vou amar, ou eu vou odiar, mas vamos lá assistir tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Gente, peraí que eu vou fazer exatamente o que eu fiz quando terminou o filme. Ó, desde quando eu assisti O Artista, que eu fui no cinema e todo mundo levantou pra bater palma, eu não sentia assim com o filme. E tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Gente, é um filme. Não é todo mundo que vai gostar, tá? Porque muita gente não vai entender. Ele é um pouco sobre isso que eu falei dos cogumelos, ele é um pouco sobre essa nova cosmovisão de que as coisas são menos lineares do que a gente aprendeu até agora, de que Einstein talvez estava mais... Talvez não. Ele estava, mas a gente não tem proximidade com as teorias dele, como temos com a de Newton, que a gente aprende na escola, reaprende na faculdade. Mas ali não é nada newtoniano, entendeu? Ali é a pura quântica. E ainda digo mais, aquele é um filme sobre amor. Tem uma hora, a hora, uma chave ali que eles põem ela pra falar uma frase, mas essa frase não é colocada e essa frase muda toda a realidade. Aí um spoiler, com certeza essa frase é Eu Te Amo. Então, pra mim, esse filme é sobre Deus, sobre o amor, de uma forma que não é nada clichê. É sobre Deus criando esse universo múltiplo e divino, sem ser clichê, sem ser, como eu digo, careta, sem ser conservador. Deus não é conservador, entendeu? Deus é um matemático, entendeu? que fez esse experimento louco pra que a gente vivesse as nossas melhores versões através da força do amor, sendo sempre gentil. Então, assim, o filme, primeiro que ele começa tirando do personagem principal a figura de ser o europeu, ou a europeia linda, a loura, a branca, do olho azul, a americana clássica. Isso parece meio óbvio, mas não é óbvio. Em filmes como Babilon, que também foram indicados ao Oscar, continua o protagonismo do Brad Pitt, da outra menininha lá, mesmo ele querendo ser revolucionário. Gente, primeiro, ver a protagonista ser uma mulher e ser asiática, já me dá mais vontade de assistir, porque dali vai sair um discurso menos óbvio do que todos os outros filmes que até hoje foi se feito no cinema norte-americano. Bom, então, já sai desse lugar trazendo essa família asiática e trazendo a mulher como o centro. Então, o discurso já começa a ser menos vazio e menos clichê. Isso traz mais corpo para a história. Então, e é a história contada pelas pessoas que não são protagonistas na vida. Também já cansei desse clichê de que a estrela de cinema é a protagonista do filme, o grande astro, nananã, é o protagonista do filme. A gente já cansou de ver a história contada pelo olhar dessas pessoas que são as principais da vida. A gente quer saber quais são, qual é o olhar sobre a vida das pessoas que são anônimas, que são um nada, sabe? Eu acho essa é uma outra estratégia incrível do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é trazer o olhar de quem está invisibilizado. Quantas lavanderias você entra nos Estados Unidos e quantas histórias não tem ali e você nem liga para isso. Então, eu amo essa história do invisível. Para mim, é outro charme do filme. Daí, quando ele vai entrando nas quânticas ali, quando ele chega na mão dos dedos de salsicha, que é quase como se falasse você pode ser como for, a forma não importa. É isso que ele quer dizer ali, sabe? Que a forma não importa. A forma para o amor, para o perdão, para a aceitação, não importa se é nesse universo que eu sou branco, se é preto, se é no outro que nós temos dedos de salsicha. Então, assim, ele tem muita nuance, ele tem muita poesia, ele é um filme sobre o amor, o amor, o amor incondicional, o amor universal, sabe? E como a gente cria coisas e esse amor está ali. E também tem o Buraco Negro, que é o Beagle, e eu amo como ele não se leva tão a sério, apesar de em tudo que ele tem que se levar a sério, ele se leva muito a sério. Mas ele joga com a ironia em tudo para que a academia se leve menos a sério também, porque nós estamos entrando numa outra fase de existir nesse planeta e essa fase vai ser muito mais quântica. Nós vamos realmente sentir que estamos criando a realidade, revisitando espaços. Se não agora, daqui a 15 anos, mas por isso esse filme é um marco, porque ele é um marco nesse modo de pensar linear, é quebrar esse modo de pensar que é um modo de pensar eurocentrado. As outras, várias, diversas outras culturas não têm essa cosmovisão tão pequena como a gente tem de que a gente só está aqui agora, na 3D. Várias outras culturas têm essa cosmovisão mais ampla de vários lugares que a gente está ao mesmo tempo e ali eles estão trazendo isso, sabe? eu amei muito, eu amei muito, eu aplaudi de pé, eu chorei, eu fiquei yes, yes, que o cinema ainda não acabou, tá? Então, foi isso, foi meu favorito, favorito, favoritíssimo do mês, foi o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, fiquei muito feliz, ainda bem que ele ganhou o Oscar, fiquei mais feliz ainda que muita gente viu e não entendeu bolhufas, porque nesse momento do planeta é assim, e é por isso que ele é revolucionário, porque o que vai ser entendido ali só vai ser entendido no futuro, tá bom? E se você gostou, você deixa o seu like, viu? Você também se inscreve no canal que nós estamos rumo a mil inscritos, nessa semana ainda tem a gente fazendo um bolo de aniversário que eu vou fazer o bolo da minha cunhada e vou filmar pra vocês, tá bom? Um beijo e até mais! Tchau!